Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Eu sou a Andressa do canal Ateliê Andressa Costa e eu tô vindo com mais um vlog de produção aqui pra vocês, tá, gente? Essa é uma produção um pouco diferente do que eu costumo trazer, mas é uma produção que eu já adianto que ficou assim, linda, 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 tá? É uma peça de encomenda, tá bom? A minha cliente, ela deixou eu escolher as cores e eu perguntei as cores que ela mais gostava, né, e dei mais prioridade pras cores que ela mais gostava, tá? Mas ficou assim, perfeito, aquela encomenda assim que dá vontade de ficar pra gente mesmo. E eu vou tá mostrando tudo aqui pra vocês, tá bom? Já adianto, gente, ó, que foi paninhos de prato, tá? Eu coloquei o paninho de prato no meu catálogo esse ano, então ele não estava no meu catálogo. Eu coloquei próximo do Dia das Mães e, gente, é sucesso de venda, tá? Só pra essa minha cliente aqui tá saindo 14 peças. Eu vou tá mostrando 7 pra vocês, que é em relação à minha produção de segunda-feira, tá? Mas esse vídeo pra vocês, ele vai somente na sexta-feira, mas eu produzi essas peças na segunda. Vou deixar programadinho aqui no canal, tá? Então, gente, ó, já vou mostrar pra vocês as cores que eu decidi fazer aqui pra minha cliente. Deixa eu separar pra eu mostrar junto a que é repetida, ó. Então, utilizei o rosa bebê. Olha que lindo que ficou. Esse rosa bebê, gente, é o Fiwani, tá? Então, olha que lindo que ficou. Usei a agulha 1,75. E o paninho de prato, gente, ele fica 72cm por 45, tá? E aí eu colo essa partinha aqui, porque ele vem com caseado só aqui, ó. Tá vendo que tá bem igualzinho? Eu uso aquela cola, gente, pega mil. Eu colo aqui, deixo coladinho bonitinho, espero secar. E aí eu venho fazendo o meu caseado. E esse é o resultado do meu pano de prato. Fica muito bonito, né? Então, foi dois nesse rosinha bebê. Nesse roxinho, gente, que eu usei a linha Bella, tá? Da Pingouin. E olha como que ficou lindo. Muito bonitinho, né? Tá até amassadinho aqui, ó. Tá guardadinho. Que aí eu fui produzindo e colocando um em cima do outro. Mas ficou lindo esse roxinho também. Aí eu utilizei o amarelinho. Fiz duas unidades do amarelinho, tá? E esse amarelo também é Anny. Eu tô preferindo trabalhar, gente, com a Anny, tá? Porque eu acho que ela tem esse brilho, que eu acho que ele fica bem bonitinho. Ó, o que vocês acham? Fica bem bonitinho, né? Então, esse aqui é o Anny. Dois amarelinhos. Esse aqui também é Anny. Ó, esse aqui é no tonzinho de vermelho. Olha que charme que ficou agora pra Natal, gente. Isso aqui é sucesso. Não tem jeito. E o outro que eu produzi foi o Pink. Olha que lindo também. Esse aqui é Bela, tá, gente? Não é Anny, não. Esse aqui é Bela. E olha que lindo também que ficou. Eu vou tá virando aqui, mostrando cada um pra vocês mais de pertinho. Mas eu vou já dobrar do jeitinho que eu gosto de enviar. Que eu acredito eu que fica melhor, né? E eu vou deixar ele já dobradinho aqui. E quanto que eu vendo, tá, gente? Eu envio pra todo o Brasil esses paninhos de prato. São trabalhados com linha 100% algodão, tá? Então, tudo que eu produzo aqui é com linha 100% algodão nos paninhos de prato. E eles são 15 reais cada um, tá? No pano 100% liso. E com o caseado nele todo e no biquinho de tulipas. Eu sou apaixonada em fazer esses panos de prato. Vocês, assim, não têm ideia o quanto que eu sou apaixonada. Eu produzo muito deles por aqui, né? Só essa cliente, como eu falei pra vocês, comprou 14. Ela é daqui da minha cidade mesmo. Mas eu também envio pra todo o Brasil, tá, gente? Pelo super frente. Então, quem quiser adquirir esses paninhos de prato comigo por encomenda, é só entrar em contato comigo no WhatsApp, que tá aí na descrição do vídeo. Ou pelo Instagram também. E me informar a cor que vocês desejam, tá? A quantidade e cor. Eu faço por encomenda e envio pra vocês. Se for mais quantidade, gente, eu consigo, inclusive, dar um descontinho pra vocês, tá bom? E esse paninho que eu uso, ele é super grossinho, tá, ó? De velho, ele não fica transparente. Então, ele é super grossinho, super seca bem, tá? Antes de eu começar a trabalhar com ele, de eu divulgar tudo certinho pra venda, eu dei um pra minha mãe, eu fiz um biquinho, né, tudo de tulipas pra fazer o teste já também da minha produção, né? Então, eu dei um pra minha mãe, pra ela ir utilizando. Ela usou ele por duas semanas. Ela lavou, ela utilizou, lavou, secou, lavou de novo. E não desbota a linha. É uma linha, assim, maravilhosa. Ela não desbota. E o pano também, assim, super seca, tá, gente? Super seca a louça. Fica bonitinho também pra deixar no fogão. Fica, assim, muito, muito charmoso. E, ó, tô dobrando eles aqui do jeitinho que eu gosto de dobrar já pra colocar no saquinho e enviar pra minha cliente. Gosto de colocar assim, porque aí não amassa as tulipinhas. Elas ficam aqui certinho. E colocam no plastiquinho também. Então, eu vou deixar esses sete aqui, na verdade, separados. Alguns já tá pronto também. Eu só não trouxe aqui pra mostrar pra vocês, porque eu quis mostrar a produção mesmo, né? Mostrar em relação à produção da minha segunda-feira. Mas, em um próximo vídeo, eu posso trazer aqui tudo pra vocês que a minha cliente comprou. Gente, ela comprou muita coisa. Eu vou levar tudo pra ela na quinta-feira. Mas foi muita coisa que ela comprou. Ela sempre compra peças da pronta entrega. Ela normalmente não faz encomenda. Na verdade, esse ela encomendou só um tapete de urso. O restante, ela pegou tudo o tapete e que, assim, eu escolhi o modelo, eu escolhi cor, eu escolhi tudo. Ela só fala assim pra mim, ó. Quero tapetes e quero pano de prato. O que você tiver, eu quero. Cliente, assim, é maravilhoso, né? E aí, ela vai comprando. Aí, quando ela acha que já deu a quantidade que ela queria, que ela não vai querer mais, ela me avisa. Aí, Andressa, ó, já deu, pode fazer a entrega. Então, fiquei sem pronta entrega, porque ela literalmente comprou tudo que eu tinha. E, inclusive, ainda ficou esperando mais coisas ficar prontas. Então, eu vou já preparar esse envio dela aqui, né? Aqui pra minha cidade mesmo. É o mesmo que eu vou fazer a entrega. Que aí eu gosto de levar pra ela. Que ela também já aceita no dinheiro. Aí, com o motoboy é um pouco mais complicado. Então, eu mesmo faço a entrega. Eu vou com o meu carro e faço a entrega pra ela. Mas, normalmente, aqui na minha cidade eu faço o envio com o motoboy. Gente, fica muito, assim, bonito. Eu não sei nem o que falar pra vocês. Esse roxo, eu sou apaixonada desse tom de roxo. Se vocês, então, quiserem encomendar, entrem em contato. E, pro final de ano, vende muito, tá? Quem quiser, inclusive, comprar pra revender, vende muito mesmo. Comprar pra dar de presente. Inclusive, essa minha cliente, ela é professora. Então, esses paninhos de prato, eles vão tudo de presente, tá? Pras amigas dela de profissão. Então, fica uma ideia, assim, bem bacana. Bem bacana mesmo. E é um charme, né? Então, gente, eu vou finalizar aqui de dobrar todos eles. Desse jeitinho que eu já faço no envio. Enquanto isso, vão se inscrevendo aí no canal. Vai curtindo o vídeo. Deixando um comentário pra mim. Me fala a cor que vocês preferiram, tá? Qual que vocês acharam mais bonito. E se fosse pra vocês comprarem hoje, qual vocês comprariam? Porque fica muito bonito mesmo, né? E aí, eu já volto pra mostrar pra vocês como que ficou, tá? Mas não deixam de se inscrever no canal, gente. É um canal novo. E eu preciso muito do apoio de vocês pra mim continuar gravando vídeo, tá? Preciso muito dessa moralzinha de vocês. Mas, no começo, tudo é difícil. Mas eu tenho fé que a gente vai conseguir crescer cada vez mais, tá bom? Já estamos aí com metade dos meus inscritos. Então, logo a gente chega no mil. E também as visualizações começam a aumentar. Então, por isso que eu preciso que vocês curtam o vídeo, tá? Porque conforme vocês vão curtindo o vídeo, vai entregando pra mais pessoas. E, ó, já tô dobrando o último. Vou virar aqui vocês. E aí, eu já mostro como que eles ficam dobradinhos. E vocês conseguem ver melhor a cor também, tá? Só um minutinho. Meus amores, então, olha o resultado de todas as pecinhas dobradas. Que charme que ficou, né? Então, o rosinha bebê, no roxo, no vermelho, no pink e no amarelo. Ficou muito bonito, né? Muito bonito mesmo. Eu hoje, gente, se fosse pra mim comprar hoje um pra mim, já separar aqui, eu acho que eu pegaria o roxo. Eu gosto dessa pegada aqui de tons mais escuros. Eu acho que ficou super delicado, mas também esse tonzinho aqui, ele destacou super bem. Mas o rosa também, ele não fica pra trás, né? Então, é uma dúvida daquelas mesmo. Porque fica peças lindas, lindas, lindas. Inclusive, gente, ó. Vou até tirar um print aqui já pra deixar de capa pra vocês. Ficou uma gracinha, né? Ela também escolheu no tom de azul, azul bebê, azul royal. E ficou lindo. Eu vou deixar um vídeo pra vocês lá no meu Instagram. Um vídeo ou uma foto, tá? Com todas as cores que ela escolheu juntinho. Tem laranja, tem verde também. Muito bonito, tá? Então, me falem o que vocês acharam dessa produção. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.